Boa noite a todos, boa noite vereadores, cumprimentando aqui o nosso amigo ex-vereador de Sacasa Zepato, eu cumprimento a todos aqui presente, com muita alegria que hoje eu recebo aqui na nossa Câmara Municipal o meu amigo Coronel Guijarro, que comandou aqui o bombeiro, conforme meu amigo França falou, ele comandou aqui o batalhão de 2017 e 2020, eu pude trabalhar em conjunto com o bombeiro por várias vezes e conheci o trabalho dele, o trabalho da esposa dele, Major Cíntia, e eu fico muito feliz em estar recebendo vocês aqui hoje, é uma alegria enorme, ao meu amigo França falar do trabalho que o senhor fez na enchente de 2020, a qual eu também trabalhei junto com o senhor, eu me recordei de dois animais que estavam presos na pista de skate e eu liguei para o senhor de madrugada e o senhor falou Cristiane, está autorizado você entrar na, com a guarnição na viatura e ir salvar os cachorros, mas na hora que der uma brecha, eu falei, não tem problema não, eu fiquei de cinco horas da tarde até três horas da manhã para socorrer esses dois animais, mas foi uma experiência tão maravilhosa, porque eu conheci o trabalho do bombeiro, mas eu não tinha vivenciado esse trabalho e nesse dia eu fiquei um período muito longo ali com eles e acabei ajudando eles no socorro e a gente socorreu uma senhora grávida, a gente socorreu uma senhorinha próxima ao Rafinha e eu lembro que era tudo muito difícil porque o caminhão, a gente estava dentro de um caminhão e muita água e os bombeiros, coitados, fazendo de tudo, entrando com água até o pescoço e eu ali junto com eles, então assim, o trabalho militar é muito gratificante, eu hoje quando, toda vez que toca o hino nacional e eu fico aqui em posição de sentido para a bandeira, é algo que você, quando você entra para a carreira militar, você vai levar para o resto da sua vida. E o fato de ajudar pessoas, como eu ajudei junto com a guarnição comandada por esse grande homem que fez aqui em Itaperuna um grande comando que tratava seu subordinado com toda a educação, como foi falado aqui pelo meu amigo, isso faz uma diferença enorme. E a gente sabe que no militarismo existe as patentes, né, às vezes as pessoas não sabem, mas existe a patente que a gente deve, a obediência aos mais antigos, mas quando a gente trabalha com um líder, isso vai além. As pessoas respeitam pelo amor que tem, pela gratidão, pelo companheirismo que o militarismo existe. Então, eu quero aqui não só parabenizar a esposa do senhor, que foi a minha homenageada, mas também o senhor pelo legado que o senhor deixou aqui na nossa cidade e também instruiu, né, porque a esposa foi recruta do senhor, né, e instruiu tão bem ela que ela não fez diferente. Deixou um legado tão importante na nossa cidade, trabalhou tão bem aqui, é uma médica, eu vou aqui ler o currículo dela, que, nossa, é de tirar o fôlego. Doutora Cíntia Benjamin Paz Guijarro. Capitã Cíntia, formação acadêmica, faculdade de medicina de campus, ano de formatura 2000. Qualificações. Médica especialista em pediatria, residência médica no serviço de pediatria do Hospital dos Plantadores de Cana, título de especialista em pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatra, capitã médica do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, médica socorrista habilitada pelo ACLS, pós-graduada em saúde mental e psiquiatria infantil pelo serviço de psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, pós-graduada em psiquiatria geral pelo SEMBRAP, formação em capelania pela ACFEB, curso de aperfeiçoamento de oficiais no Cabo Merge, formação em inglês, aprovações em cursos, residência médica em pediatria destinada aos hospitais públicos do Estado do Rio de Janeiro, em 2001, residência médica do serviço de pediatria do Hospital Plantadores de Cana, em 2001, Prefeitura Municipal de Campos dos Goitacazes para o cargo de médico pediatra ambulatório em 2001, Prefeitura Municipal de Macaé para o cargo de médica pediatra socorrista em 2001, Prefeitura Municipal de São Francisco do Tabapuano para o cargo de médico pediatra emergência 2001, oficiais de saúde do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro em 2002, título de especialista em pediatria em 2003, Fundação João Bacelo Martins para o cargo de psiquiatria ambulatorial em 2007, Prefeitura Municipal de São João da Barra para o cargo de médico pediatra ambulatório em 2009, atividades exercidas no Cabo Mestre no município de Itaperuna, participação na qualidade de organizadora do primeiro encontro professor aprenda e ensine a viver com saúde pelo programa saúde na escola do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, na região norte e noroeste, médica do programa Saúde na escola no CIEP 263 Lina Bombardi, com atenção a promoção de saúde preventiva e ambulatorial com ênfase na intersetorialidade com a educação, a fim de promover a cidadania e qualificação da saúde pública das crianças e adolescentes com extensão aos seus familiares no referido município, capitão médica na Fundação Leão 13, no atendimento de militares do Cabo Merge e Pemerge e seus dependentes, isso aí eu posso falar porque a nossa polícia militar, né, aqui na Pemerge, recebeu os atendimentos dela e hoje ela coordena e planeja o curso de capelania pós-desastres às vítimas de desastres assistida pela defesa civil estadual, capacitando voluntários. Muito obrigada, porque homenagear a senhora com tantas qualidades, com um coração tão bom, atendeu nossos filhos, né, dos filhos dos policiais militares com tanto carinho e hoje estar aqui entregando essa medalha para a senhora esposa de um grande amigo é muito emocionante para mim. Ele que me ajudou muito, né, e eu chego até a me emocionar, porque quantos, quantos socorros, quantas, quantas ocorrências foram feitas aqui e o senhor sempre à frente, sempre ajudando e fez muito para o Itaperuna. Então a gente tem, tem que sim, que valorizar as pessoas que mesmo não sendo de Itaperuna, né, a major não é daqui de Itaperuna, ela é de São Fidelis e mesmo assim ela veio para Itaperuna e dedicou e deu o seu melhor aqui para os itaperunenses. Isso é muito importante para a gente, é muito importante para a gente que vocês não são daqui, vieram aqui e deixaram para a gente tanta coisa boa. Muito obrigada. Chega aqui agora para receber a nossa medalha. Obrigada. 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 Em primeiro lugar, eu quero dar boa noite. Obrigada. Ao senhor presidente dessa casa e também a todos os demais vereadores, é uma honra para mim estar aqui falando com vocês e recebendo essa homenagem. Eu vindo para cá, sim, eu vinha para cá todos os dias, desde 2002, quando eu fui aprovada no concurso do Corpo de Bombeiros e eram anos difíceis, mas eram anos em que eu tinha muito prazer no trabalho porque, além da empolgação inicial, da idade, de ter saído recentemente da faculdade, da residência, eu trabalhava no CIEP, em 2003, ali na Bobardi, de 2002 a 2006. E eram com crianças itaperunenses, crianças que a gente via nos olhinhos delas tantos sonhos, tantas vontades, tantas ambições e que, claro, tinham as dificuldades, mas eram crianças muito alegres, muito felizes, muito cheias de vida. E isso não tem preço. Eu acho que é uma dádiva trabalhar com criança. Então, vindo para cá, eu estava pensando em como é maravilhoso fazer o trabalho quando é pensando no reino de Deus. Tem um versículo que diz, em Colossenses 3, 23, que em tudo que a gente se propuser a fazer, a gente precisa fazer de todo o coração, não para homens, mais para Deus. Às vezes é difícil fazer um trabalho assim quando a gente pensa em homens carnais, falhos, como todos nós somos. Mas é um privilégio colocar em prática esse versículo quando a gente trabalha com criança. Então, aproveitando que eu estou aqui, nessa casa, eu quero deixar uma frase que eu tenho para a minha vida desde que eu fiz psiquiatria infantil, da Lia Luft, que fala que a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossos dias. Então, eu peço que vocês continuem investindo na infância, porque é o nosso futuro, é o futuro da nossa nação, é o futuro de Itaperuna. E quando o chão é um chão bem preparado, quando a infância é bem consolidada, é bem preparada, a Bíblia também diz que a gente deve ensinar o menino no caminho, e o caminho é o Senhor, é Deus, esse menino não vai se desviar. Então, aproveitando que eu estou aqui e fazendo um gancho com o meu trabalho no CIEP, eu quero pedir para todos os senhores continuar investindo projetos com as crianças, com as escolas, com as comunidades. Esse público é um público muito rico, porque é o público que é o futuro de Itaperuna, é o futuro do Brasil, é o futuro que vai nos representar e que vai nos tirar de muitas situações em que hoje a gente vive e que porventura talvez não tivesse, hoje nós não tivéssemos oportunidade que a gente tem hoje, no passado que a gente tem hoje. Então, eu queria dizer que eu agradeço muito a oportunidade e estou muito feliz, muito alegre por estar aqui com vocês. Muito obrigada.